Vamos falar de amor agora? Amor entre o time do Botafogo e a torcida do Botafogo. Cara, tá bonito de ver a felicidade dos dois, né? Newton Santos pegou fogo na virada do Botafogo em cima do Fortaleza. É uma torcida em lua de mel. Um técnico. Nunca em momento algum a torcida nos desesperou. Um time. A festa que eles fizeram no começo, a festa que eles vêm fazendo todos os jogos da gente. E com o John Texter. Aí vale um capítulo um pouco maior nessa história. O americano, sócio majoritário da Sociedade Anônima do Botafogo, deu tchauzinho pra câmera, acenou o do camarote, não se conteve e foi pra galera. Olha ele aí com o bandeirão. Que momento, hein? O patrão enlouqueceu, né? O patrão enlouqueceu, o John Texter, set fire! Filmou, posou pra foto e se emocionou. Não tem nada parecido nos estádios ao redor do mundo onde eu estive. Dizem que o campeonato inglês é o maior do mundo, mas eles não amam, amam seus clubes desse jeito. Acho que é por isso que estou aqui, pra mostrar isso ao mundo. E pensar que a noite de domingo nem começou tão bem assim dentro de campo. O Fortaleza abriu o placar logo aos 13 minutos de jogo. Gol confirmado pelo VAR depois de 3 minutos e meio. Ele marcou impedimento na segunda jogada. No primeiro momento não há impedimento. Mata no peito, o goleiro faz a defesa. Quando pega no jogador do Fortaleza e vai pro atacante, Moisés, que faz o gol, foi aí que ele deu impedimento. Mas o atacante que faz o gol está atrás da linha da bola. Pra mim, não há impedimento e o gol deve ser validado. Vamos ter a definição e é gol! É do Fortaleza! Gol de Moisés, personagem importante desse jogo. Acho que muitos vão me julgar por ter tirado o gol do Romero. Que isso, Moisés! Nem dava pra ter certeza de que a bola entraria depois de bater no Romero. Não satisfeito, Moisés quase que se culpou por um outro lance decisivo. Uma desatação nossa, principalmente minha, do contra-ataque ter perdido essa bola, né? É que custou essa expulsão do Sebastião. Vamos por partes, então. Olha o Moisés aí no ataque, partindo pra cima da defesa do Botafogo e perdendo a bola. Jogada normal, né? Que seguiu nos pés de Sarávia, que avançou e foi derrubado por Ceballos. Que levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. E não é que da cobrança dessa falta, saiu o gol de empate? Vitor Cuesta cruzou e Erisson desviou de cabeça. Décimo segundo gol do artilheiro do time na temporada. Gol! Erisson! O Botafogo empata o jogo no Nilton Santos. No segundo tempo, Fortaleza reequilibrou o jogo mesmo com a menos. Kaiser de falta deu trabalho ao gatito. E para quem esperava a entrada de mais um centroavante no Botafogo, como Matheus Nascimento, o recado do técnico Luiz Castro. Há questões pré-instituídas no futebol. Estás a perder, mete um avançado. Um nove. Oh, burro, mete um avançado. Umas vezes vou ser burro. Não tenho dúvida nenhuma. Sou muitas vezes burro. Sabe quando? Se tenho feito isso e não tenho, ganho o jogo. Não meteu o tal avançado e deu tudo certo. Quem praticamente resolveu a parada foi o meio campo que entrou. Patrick de Paula sofreu a falta, pediu a bola e virou o jogo aos 43 no segundo tempo. Gol! É do Botafogo! Patrick de Paula cobrando falta. Ela desvia em Iago Pikachu. É a virada do Botafogo. Maior contratação da história do Botafogo, sim. Muito peso nas costas de um jovem de 22 anos também. Mas dá pra dizer que Patrick de Paula anda mais leve ultimamente. Tô jogando no capital de casa, né? Tô na minha cidade, tô no Rio de Janeiro, onde eu sou nascido e criado. Já tinha feito o primeiro gol com essa camisa no meio de semana contra o Ceilândia e agora saiu do banco de reservas para fazer mais um. Ainda deu tempo de ver Daniel Borges marcar o terceiro para delírio da torcida. Gol! Gravando a vitória do Botafogo sofre o Fortaleza no Nilton Santos. Eu acho que eles estão vivendo a mesma coisa do que eu, né? Estão vivendo uma nova fase, uma nova época. Tá bonito de ver esse caso de amor.